Música Parabéns a você, que nutre a vida com sabor, saúde e amor. 31 de agosto, dia do nutricionista. Hoje é dia de homenagear o profissional que orienta, aconselha e promove a qualidade de vida todos os dias. Com muita dedicação, também contribui no bem-estar de todas as pessoas, famílias e pacientes. Obrigado por receitar mais sabor e tornar a vida mais gostosa e muito mais saudável. Música 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 Música